A paz do Senhor Jesus, que bom estar de volta com você, o seu programa abrindo a Bíblia. Como sempre vai trazer aí a palavra do Senhor Jesus e essa palavra vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Eu sou a pastora Daniela Gama e é muito bom estar aqui, eu estou substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder do Ministério Abrindo a Bíblia e também a apresentadora oficial deste programa. E é muito bom estar aqui no Abrindo a Bíblia que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a nossa querida igreja vermelhinha, essa igreja centenária, já podemos dizer assim, igreja que tenha abençoado o estado do Amazonas. E eu quero aproveitar para mandar um beijo super carinhoso ao meu pastor, pastor Jonatas Câmara, minha pastora Ana Lúcia, esse casal que o Senhor tem levantado aqui no estado do Amazonas para nos liderar, para nos dar essa cobertura espiritual. E aproveito também para mandar um grande abraço a todos os pastores de área, todos os líderes desta igreja, todos os membros e a você também que pertence a outra denominação. Deus abençoe, é muito bom ter a sua companhia. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Gente, você precisa conhecer. Você que mora aqui em Manaus, você que mora no estado do Amazonas, não perca essa oportunidade de estudar na Faculdade Boas Novas, de crescer, de investir na sua vida, de investir na sua carreira, de investir no seu ministério. Eu falo isso com muita tranquilidade porque faço parte também dessa equipe de campeões. A Faculdade Boas Novas já tem aí mais de 10 anos no mercado de trabalho, colocando pessoas capacitadas, qualificadas e pessoas que estão vencendo na vida. Então, quer vencer também? A Bíblia nos diz que nós devemos adquirir conhecimento e a Faculdade Boas Novas, eu sempre digo que é uma ferramenta de Deus e é um presente de Deus para nós. Portanto, para de olhar para a crise e haja pela fé em busca de crescimento, em busca de melhorias para você e para a sua família. Tá bom? Tá aí, olha, o site da faculdade, você pode entrar em contato, tem também o número do telefone, liga para cá, vem fazer uma visita. É aqui pertinho do lado da TV Boas Novas, vem conhecer toda essa estrutura que está à sua disposição, os cursos que estão sendo oferecidos para que você possa crescer. Falando também de educação, do projeto educacional da nossa igreja, eu quero recomendar para você o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você colocar ali o seu filho para estudar. Você que ainda não decidiu, ainda está em tempo, eu acredito que ainda restam poucas vagas para que você possa garantir aí um ano letivo abençoado para o seu filhote, tá bom? Tá ali o telefone, faz lá uma visita, é uma escola linda, gente, super aconchegante e tem uma equipe de profissionais realmente qualificados e que tem um diferencial, né? Um diferencial cristão, um diferencial de princípios da palavra de Deus e isso realmente faz toda a diferença e nos ajuda muito na educação dos nossos filhos. Portanto, venha conhecer o Instituto de Educação Boas Novas e quero mandar também um beijo carinhoso à pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas, ela que veste o Ministério Abrindo a Bíblia, que veste a pastora Raquel, que tem nos abençoado com essas roupas tão lindas, né? Roupas lindas como esse vestido aqui, você pode encontrar ali na Nelly Modas. Tá aí o contato da pastora, você pode também entrar no Facebook e buscar ali a fanpage Nelly Modas, você vai também estar por dentro de todas as novidades desta loja abençoada, ok? Aproveitando, mando um beijo também para a Adriana Oliveira, ela que é uma super cabeleireira, que também tem investido, tem semeado na Boas Novas, tem semeado nesse Ministério, Ministério Abrindo a Bíblia e nós recomendamos para você, ok? No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito maravilhoso, hoje, se você está em crise, é o seu dia, ok? Se você está passando por alguma crise, crise financeira, crise espiritual, crise no casamento, crise em alguma área da sua vida, então eu quero te estimular a não sair daí, olha, desperta, você está em crise, então Deus tem uma palavra para você hoje poderosíssima. Você conhece alguém que está em crise? Então eu quero te convidar a mandar aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, falando que o Abrindo a Bíblia já começou e que hoje a palavra é sobre crise. Nós vamos aprender a valorizar os tempos de crise, Deus tem algo sobrenatural para revelar para nós, para nos iluminar, para que a gente possa entender, não é? E que Deus está nesse negócio, Deus está aí no meio dessa crise, Deus está no meio dessa crise, Deus tem algo para mim e para você, amém? Então eu vou chamar o intervalo agora, não saia daí, que a gente volta já já estudando esse assunto, valorizando tempos de crise. Eu aguardo você. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Que bom saber que você está aí do outro lado, que bom saber que nós seremos tocados pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu não sei como é que você acordou hoje, eu não sei como é que você está se sentindo, mas uma coisa eu tenho certeza, que quando nós nos expomos à palavra de Deus, a gente não tem como ficar da mesma forma, não tem como, não tem como. Porque essa palavra aqui, olha, ela é poderosa, ela é poderosa para mudar a tua situação, para mudar a tua vida, para mudar o teu jeito de pensar, para mudar a tua visão, o teu jeito de enxergar as coisas. E eu estou muito feliz de saber que você está aí do outro lado. Quero aproveitar aqui e falar para você a respeito da minha página também no Facebook, Daniela Gama, arroba Daniela Gama Oficial, você pode também curtir a minha página, deixar ali o seu comentário, sempre colocamos vídeos e postagens edificantes e de motivação, postagens abençoadoras para a sua vida, tá bom? Conto com a sua curtida, conto com a sua visita nessa página. Como eu falei no bloco anterior, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, valorize os tempos de crise. Você está em crise, querido? Está em crise, querida? Pastora, você está falando de sorrindo, eu estou falando de sorrindo porque eu estou muito feliz. Porque eu acredito que todos nós, em alguma área da nossa vida, nós estamos em crise. E eu fui muito edificada com essa palavra, eu vou ser novamente, nós vamos compartilhar juntos disso. Valorizando o tempo de crise. Você está em crise, então essa palavra é para você, ok? Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Primeira coisa, o que é crise? O que é crise? Vamos lá para o dicionário. Crise é um período de manifestação aguda de uma doença, né? Crise. Conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio, né? Em momentos de crise, aumento de preço, aumento do desemprego, falências e coisas desse tipo. E no sentido figurado, crise é um momento perigoso ou difícil. É um período de desordem, situação conflituosa, tensão, crise familiar, expressão de ausência ou carência. Ou seja, aqui no dicionário, crise é tudo de ruim, né? Tudo de ruim, coisas negativas. Mas tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que diz assim. Quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Diga comigo aí na sua casa. Oportunidade. Crise também pode representar oportunidade. Depende de quem? Se crise vai representar um perigo ou uma oportunidade? Depende de mim, depende de você, depende de quem está encarando esta crise. A forma como eu vou encarar a crise é a forma como eu vou lidar com isso. Quando eu encaro uma crise como algo ruim, né? Algo de desespero, algo de crise, algo de falência, algo de perigo, algo dificultoso, algo nebuloso. O que acontece quando nós encaramos a situação desse jeito? Acontece que a gente fica com medo, acontece que a gente fica triste, acontece que a nossa esperança vai se esvaindo, vai terminando. Acontece que a nossa alegria vai terminando também. A gente não consegue mais sorrir, a gente não consegue mais buscar momentos de alegria. Porque, deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes a gente tem aquela visão romântica, né? E a gente fica esperando o momento da felicidade da nossa vida, né? Aquele, parece assim que a felicidade nunca chega. Na verdade, felicidade são... Ela é construída de pequenos momentos, não é? Você tem o seu esposo, aí você dê um beijo nele. Isso é um momento feliz. Você tem seus filhos, você dê um abraço. Você viu o seu filho acordar hoje? São momentos felizes. Você tomou o seu café hoje? Aquele pretinho gostoso assim? Tomou um café, um chazinho? Comeu aquele pão maravilhoso ou uma frutinha? Glória a Deus, que coisa boa! Você leu a palavra hoje? Que coisa boa! A alegria, gente, a felicidade é algo que a gente vai construindo com pequenas coisas. Você conseguiu ir pro seu trabalho hoje? Você viu, cumprimentou o seu colega de trabalho? Deu um bom dia pra alguém? Não é? Você saiu pro seu trabalho, você tinha um carro que lhe levou? Você teve um transporte que lhe levou até ali? A alegria é construída. Ela não é um estado que, às vezes, as pessoas ficam esperando, né? Aquele momento de alegria que vai ser tudo perfeito. Não, na verdade, a gente já tem que ser feliz desde agora. Se você não estava conseguindo ser feliz, querido, em nome de Jesus, nós temos que aprender. aprender, aprender a ser feliz. Por que eu estou falando isso? Porque é possível ser feliz na crise. Quando a gente encara dessa forma, a crise como uma oportunidade. Eu estava estudando sobre esse assunto e eu vi uma frase bem interessante que eu trouxe pra compartilhar com você. Diz bem assim. Existe uma frase muito conhecida e é usada pelas pessoas que diz Na crise, tire o S, coloque CRI. Na crise, né? Crise, você tira o S e coloque CRI. Por quê? Porque a crise, ela traz pra gente uma oportunidade de criar algo novo, de fazer algo diferente, de ter um momento diferente. Amém, querido? Não sei qual é a tua crise, não é? Qual é a crise que você está passando? Onde é a sua crise? A sua crise é na sua saúde? A sua crise é no seu casamento? A sua crise é nos seus relacionamentos? Relacionamento com filhos, com pais, com amigos, com parentes, com familiares, com colegas de trabalho. Onde é a sua crise? A sua crise é econômica? É financeira? Está devendo? Está com nome SUS? Está em crise econômica? Boa oportunidade pra você se organizar. Boa oportunidade pra você aprender como lidar com aquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos. A sua crise é de existência? Crise existencial. Você está em crise existencial? Se você estiver, ótima oportunidade pra você se conhecer, pra você conhecer o propósito de Deus pra sua vida, pra você se lembrar que quando Deus te fez, quando Deus te deu vida, Ele tinha um propósito pra você. E mais de um milhão, sei lá, de espermatozoides, foi você que conseguiu chegar ali e foi você que venceu. Então, se você venceu, se você conseguiu nascer, se você está respirando, está respirando aí, querido? Está respirando? Faz assim, olha, ô glória, que bênção, está respirando, isso é maravilhoso. Então, diante de todas as dificuldades que você está enfrentando, tem coisas boas. E Deus tem oportunidades pra nós, no meio da nossa crise. oportunidades de grandes experiências com o Senhor, oportunidades de grandes testemunhos que nós daremos. Grandes testemunhos, a tua luta está grande, teu fardo está pesado. Pensa no testemunho que você vai dar, porque a vitória é certa, a vitória é certa. Escreve aí, se você tiver uma caneta, estou sem caneta aqui hoje, mas se você puder, escreve aí, a minha vitória é certa. Escreve, querido, escreve na tua Bíblia, escreve na tua agenda. Não escreve no celular, não, só se você só tiver o celular, porque o nosso cérebro, ele guarda mais aquilo que nós escrevemos do que aquilo que nós digitamos. Então, escreve assim, coloca, a minha vitória é certa. Você está em crise, mas em Cristo a vitória é certa, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, então. A crise existe, algumas considerações sobre crise. Primeira delas é que a crise existe, todos nós vamos passar por ela em algum momento, isso é inevitável. Todos nós passamos por crise, então, olha aqui para mim, para de achar que só você tem problema. Para de achar. Todos temos, todos. Você pode olhar para mim, mas pastora, a senhora está sorrindo. Eu estou sorrindo, porque eu tenho Cristo na minha vida, mas eu tenho problemas também. Você olhar alguém, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, pregando com poder e autoridade, esse homem, essa mulher de Deus, também tem problemas e dificuldades. Aquela pessoa, talvez a tua crise seja financeira, né? E talvez você olhe para alguém num carrão, numa mansão, essa pessoa também tem dificuldades. Também tem. Então, ponto um, a crise existe, a crise é algo da vida, é algo natural, todo mundo passa por ela em algum momento, em vários momentos da vida. Isso é inevitável. Em João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus. Jesus está dizendo isso para a gente, para que a gente tenha paz, mesmo durante as dificuldades, mesmo durante as crises, mesmo durante as aflições. Tenha paz. Tenha paz. Como é que eu encontro essa paz? Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu acredito nessa palavra, quando eu me aposso dela, quando eu entendo que essa palavra aqui é para mim, opa, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amém? Jesus diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido, essa crise vai passar. O que está acontecendo com você, acontece com todo mundo. Pode ser que seja em proporções diferentes, pode ser que seja em áreas diferentes, talvez você esteja passando por dificuldades no seu casamento. E você tenha visto, você tenha falado com pessoas que estão respirando paixão, que estão no seu casamento, tendo um casamento maravilhoso, que estão vivendo um momento maravilhoso. Mas ainda assim, essas pessoas em outras áreas, elas estão passando algum tipo de dificuldade. O Senhor já nos preparou aqui, meu filho, eu estou dizendo isso para você, para você ficar em paz. Fique em paz, fique em paz. Mas olha, você vai ter problemas, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Dá um sorriso aí, querido. Dá um sorriso. Tem alguém contigo aí? Dá um sorriso para essa pessoa. Diga assim, eu vou vencer. Declara sobre a sua vida. As nossas palavras têm poder. A gente já falou um programa, a professora Raquel já pregou várias vezes sobre isso. As nossas palavras têm poder. Então, declare essa palavra sobre a sua vida. Eu vou vencer. Diga aí, eu vou vencer. Eu vou passar por isso, eu vou vencer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Amém? Punto dois. Jesus também passou por isso, mesmo sendo Deus. Passou por momentos de crise. Eu vou lembrar aqui só de um. Quando Jesus esteve aqui na Terra, com um corpo parecido com o nosso, com um corpo humano, para mostrar que é possível a gente vencer. Quando ele sentiu a angústia da morte, ele sabendo o que iria sofrer, sabendo o que iria passar. A oração que ele fez, disse, se faz, se for possível, me tira dessa. Mas se não for, eu vou lá. Eu vou lá, porque eu sei que tu estás comigo. Estou contextualizando as palavras de Jesus. Então, tem situações que a gente precisa passar. A gente precisa passar. Jesus passou por momentos de angústia. Jesus foi traído. Jesus passou, enfrentou situações e pessoas desleais. Pessoas que o traíram. Pessoas que o ofenderam. Enfim, tudo aquilo que a gente enfrenta, Jesus enfrentou e muito mais. Porque eu e você não enfrentamos morte de cruz. Nós não enfrentamos isso. Nós não chegamos a esse ponto. Certamente não chegaremos a esse ponto. Jesus foi até o último instante por nós, para deixar o exemplo para a gente. Então, para de ficar olhando só para você e achando que você é a pessoa mais feliz desse mundo. Para com isso em nome de Jesus. Amém? O Senhor te ama. O Senhor te ama. E o Senhor hoje quer mudar a tua visão. A visão que você tem de você mesmo. A visão que você tem a respeito dEle. Porque Ele é fiel. Você precisa acreditar nisso. Sabe? A gente, às vezes, prega a palavra de Deus. Às vezes, a gente conhece a palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus. Mas, quando a crise bate na nossa porta, às vezes, a gente se esquece. E hoje, o Espírito Santo está trazendo a nossa memória. Te lembra que eu sou fiel. Te lembra que eu posso todas as coisas. Te lembra que a oração move o braço de Deus. E Deus, quando age, é assim, ó. Passa aí comigo, ó. Deus, quando faz, é assim. Não demora. Não demora. Sabe o que demora, às vezes? É a gente aprender o que a gente precisa aprender. É igual o povo lá no deserto, né? Passou anos e anos e anos por uma coisa que era para ser tão rápida. Tão rápida. Será que você está num deserto aí e já passou do tempo? Será que esse deserto era para ser bem rapidinho e você está aí e não quer se render? Você não quer se render? Se renda. Aprenda o que você precisa aprender. Para de ficar culpando os outros. Para de ficar achando culpado em A, B, C, D. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho. Não, pare com isso. Deus tem algo para te ensinar com essa situação. Amém? Isso é para o teu bem. O que eu estou passando é para o meu bem. Era preciso. Se Deus não fizesse e não permitisse que eu passasse pelas provas que eu já passei e que eu tenho passado, sabe o que que ia acontecer? Eu ia me tornar uma menina mimada, mimadinha, cheia de mimimi, cheia de gosto. E o Senhor não quer fazer isso com a gente. O Senhor quer filhos que reflitam a glória dEle, filhos maduros, filhos crescidos. Talvez você esteja começando a sua caminhada. Amém? Se você está começando a sua caminhada. Mas tem muito crente velho aí que precisa aprender, que precisa reagir, que precisa crescer. Amém? Ponto 3. O que que a gente pode esperar na crise? Perceba que a pergunta não é o que que eu posso esperar da crise, mas o que que eu posso esperar nessa crise? O que que você pode esperar nesse momento difícil que você está enfrentando? Tem um versículo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não fosse humana, em outras traduções. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Essa crise, querido, que para você é tão grande, se o Senhor está permitindo você passar por ela, porque Ele sabe que você tem forças sim. Para de ficar dizendo, ah, eu não aguento, ah, eu não vou suportar. Você vai suportar sim. Jesus suportou a morte de cruz por amar você, para te salvar, para me salvar. Você vai aguentar sim, você vai vencer. Você vai passar por essa. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Porque essa crise que você está enfrentando, vai fazer de você uma pessoa melhor. Vai fazer de você uma pessoa mais forte. Vai fazer de você uma pessoa mais equilibrada. Quem sabe essa crise que você está passando vai fazer de você uma pessoa mais sábia. A sabedoria, ela é o contrário da ignorância. Quantas pessoas ignorantes, mesmo lendo a palavra, mesmo conhecendo a palavra, mas não vivendo a palavra. E às vezes somos ignorantes. Mas o Senhor quer tirar essa ignorância e quer fazer de nós pessoas sábias. Pessoas espirituais, pessoas maduras. Amém? Isso independe de idade. Mas, às vezes, a gente vê pessoas tão jovens e tão maduras. E às vezes, infelizmente, a gente vê pessoas com tanta idade, mas sem maturidade. Meninos. Meninos na fé. Meninos como pessoa. Sem equilíbrio, sem sabedoria. Sem sabedoria. Então, essas são algumas considerações. Mas vamos lá. O que a gente pode esperar nessa crise? Uma coisa que você pode esperar, com certeza, é a vitória. Você está em crise? Pode esperar a vitória. Para de ficar esperando a desgraça, querido. Sabe? A gente, quando está na dificuldade, por exemplo, quem está passando dificuldade financeira. A nossa mente, naquele momento, o que a gente espera? Que o nosso nome vá para o Serasa, que a nossa casa vá para o Leilão, que o banco tome o carro. E a gente, a nossa cabeça, assim, em fração de segundos, começa a pensar um monte de coisas terríveis. Que a gente não vai conseguir pagar essas contas. Que a gente não vai conseguir um emprego, porque a gente já foi em tantos lugares, entregou currículo e nada. A nossa natureza, ela tende para o mal, para o pecado. Entendeu? Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós lemos a palavra, isso aqui transforma a nossa vida. E eu preciso acreditar nisso. A Bíblia diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta dizer, ah, eu tenho fé e na hora do vamos ver, eu não acredito, não. Na hora do vamos ver, eu duvido. Então, o que você pode esperar nessa crise? Está em crise financeira? Querido, espere. Espere vitória. Espere mudança nessa situação. Espere o melhor de Deus. Deus pode todas as coisas. Não é porque o país está em crise, que o braço de Deus está atado, que as mãos de Deus estão atadas. Não estão. Pelo contrário, o Senhor está esperando você reagir. O Senhor está esperando que a tua fé, que a tua confiança nele, mova o seu braço. Amém? Filipenses 4,13 diz assim, aliás, antes, 1 Coríntios 15,57 diz assim, Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz. Jesus pagou o preço por nós. Então, espere a vitória. Você está em crise no seu casamento? Querido, espere a vitória. Creia na vitória. Creia que essa situação vai ser consertada. Olhe para você, se você está em crise no seu casamento. Olhe para você, como é que você tem sido no seu casamento? Você que é homem, você que é o esposo. Você tem amado a sua esposa? Você tem tratado a sua esposa com carinho, com consideração? Sabe? A Bíblia fala sobre isso. A mulher, ela não é fraca, não. Ela é frágil, ela é sensível. Entendeu? Se você acha que a sua mulher está errada porque ela é frágil e sensível, Aí, toda mulher é assim. Quem é forte, quem é do outro jeito é homem. E se você é homem, casou com uma mulher, então está certo. Não tem defeito de fábrica não, querido. Você que precisa aprender a lidar com essa situação. Amar a sua esposa, dar a sua vida por ela. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. E você, esposa, está cumprindo a sua parte também nessa aliança? Está se sujeitando, sendo submissa, sendo parceira, sendo ajudadora, sendo auxiliar? Amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa crise, uma coisa que você pode esperar é a vitória. Porque é isso que o Senhor tem prometido para os seus. Amém? A gente vai continuar nesse assunto. Esse assunto é muito importante. Se você puder, anote, tome posse, vá declarando sobre a sua vida. Não importa que alguém pense que você está louco, não. Tá bom? Vá falando, vá tomando posse, porque Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho que ir para o intervalo agora rapidinho, mas eu volto já já e eu aguardo você. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. E eu quero mandar aqui um abraço a todos os discípulos amados que estão assistindo o programa. Tá bom? Deus os abençoe grandemente ali a todos os irmãos da nossa área, a área 139, da Ieadã. Discípulos queridos, amo vocês, obrigada pela companhia. Tá bom? Deus os abençoe. Vamos continuar aqui. O que a gente pode esperar na crise? A primeira coisa que a gente falou foi vitória. A outra coisa que a gente pode esperar é êxito. Olha só o que a Bíblia diz. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo. Amém? Então para de ficar dizendo, ah, eu não vou conseguir. Ah, eu vou parar. Eu vou desistir. Pare com isso em nome de Jesus. Declare, confesse a palavra. Para de ficar falando essas coisas. Aquilo que você falar é o que vai acontecer. Sabia disso? Então, quando você fica falando que não vai conseguir, mais cedo ou mais tarde você não vai conseguir. Mas se você confessa a palavra de Deus por fé, é loucura mesmo, é loucura. Humanamente falando, é loucura. Fé é loucura. As coisas de Deus são loucuras para o homem. Em vez de você ficar dizendo que você não pode, declara que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sair dessa crise, você vai se levantar, Deus vai agir, Deus vai estender a mão para você. Você vai prosperar, querido. Amém? Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Eu vou prosperar. Eu vou. Eu não quero nem saber de crise. Eu quero saber que a palavra de Deus me garante isso. E eu vou trilhar um caminho de vitória, de êxito. E você vai também? Amém? Vamos junto? Vamos junto? Outra coisa que você pode esperar na crise, força e livramento. O Senhor vai te fortalecer e vai te dar o livramento. Amém? Olha, não são palavras minhas, é a palavra de Deus. Segundo a Tessalonicense, capítulo 3, versículo 3, diz assim, Mas o Senhor é fiel. Começa dando o veredito. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Você está entendendo essa palavra, querido? Se você puder, abra sua Bíblia aí, grifa ela, olha, essa palavra para mim. Deus é fiel. Ele vai me fortalecer e vai me guardar no maligno. Essa é a palavra que tem que estar na tua boca. Estão te perseguindo? É, estão te perseguindo? Declara isso aqui sobre você. O Senhor é fiel, mas Deus é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor está ao teu redor te guardando. Ao teu redor está o inimigo, bramando como um leão, querendo, buscando a quem tragar. Mas quem tem a proteção do Senhor, o maligno não lhe toca. Não tem macumba, não tem feitiço que chegue para ti, para chegar na tua tenda, chegar na tua família, chegar na tua vida. Deus é maior, declare isso. Deus é maior. Amém? E você pode esperar também uma recompensa. Na crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de sequidão, nesse momento difícil, espere recompensa. Vai haver recompensa pela sua fidelidade, pela sua confiança no Senhor. Olha só o que diz a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Essa recompensa, ela é uma recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mas ela é uma recompensa também que chega nesse nível aqui. Por exemplo, se você está passando dificuldades na sua família, no seu casamento, se você busca de Deus, a vitória no Senhor, o êxito no Senhor, a força em Deus, a correção de Deus, para aquilo que você precisa melhorar, para aquilo que precisa ser corrigido em você, você vai ser recompensado com o quê? Não só com a coroa da vida, mas com um casamento melhor. Se você está em crise na sua saúde e você passa a cuidar melhor da sua saúde, passa a praticar exercício, passa a escolher alimentos mais saudáveis para você, passa a ter hábitos mais saudáveis, você vai colher não só a coroa da vida, você vai colher uma saúde melhor, você vai colher mais disposição, você vai colher um corpo mais esbelto, mais bonito. Amém? Sim, então a recompensa do Senhor, ela é para a eternidade? Sim, ela é, mas ela é também para hoje. Se você está em crise aí, crise financeira, não consegue um trabalho e tal, comece a ser melhor, comece a verificar como é que você agia antes. Tem gente que não para emprego nenhum. A culpa é da crise? Muitas vezes não. Muitas vezes a culpa é dessa pessoa que faz o trabalho mal feito, é dessa pessoa que não veste a camisa do seu trabalho, não veste a camisa da sua empresa, não tem responsabilidade, não faz as coisas com excelência, faz as coisas de qualquer jeito, não para emprego. E aí está em crise, então pega essa crise, começa a te avaliar aquilo que você pode melhorar. E você fazendo isso, Deus é fiel. Será que você está passando em crise financeira? Você está sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias? Ou você é uma pessoa avarenta e infiel? Você é uma pessoa que mesmo tendo condições, fala para os doutores, Deus te abençoe, vai em paz e você não abençoa seu irmão. E você não semeia na vida de outras pessoas. E você é infiel nos tributos. Se você for infiel, fica difícil, querido. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Mas seja fiel, faça a sua parte, né? E você vai colher disso, vai colher promoção, vai colher, quem sabe, o Senhor não quer te tirar de um emprego e quer te dar o teu próprio negócio. Você empreender algo e você ser dono do seu próprio negócio, você prosperar e abençoar pessoas também que vão prosperar juntamente com você. Amém? Toda moeda, ela tem dois lados, correto? Toda crise, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. E nós temos que escolher para que lado a gente vai olhar. Para o lado difícil dessa crise, para o lado negativo, para o lado da dor. Não, decida hoje olhar para o lado bom. E qual é esse lado bom? Nós vamos falar sobre esse lado bom. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Esse é o lado bom da crise. Saber que tudo contribui para o bem. Você está sofrendo com essa situação? Está sofrendo. Mas Deus tem algo bom para você. E o que é, pastora? Eu não sei. Mas Deus sabe. E se você olhar direitinho, você vai descobrir o que é que Deus tem de bom para você. A crise, ela pode nos trazer oportunidades valiosas para a nossa vida. E eu anotei aqui algumas oportunidades, algumas bênçãos, quando a gente olha para o lado positivo da crise. A crise, ela pode nos trazer oportunidades de aprender coisas novas, de obter novas habilidades. Eu já conheci pessoas que, por crise financeira, começaram a aprender a cozinhar, a aprender a fazer crochê, a aprender a fazer artesanato. Elas não sabiam, mas elas foram em busca. E Deus abençoou ali, deu entendimento, deu sabedoria. Pessoas que aprenderam a fazer bolo e vendem bolo e estão ganhando dinheiro. Pessoa que aprendeu a fazer comida, que aprendeu a fazer qualquer coisa. Já teve gente que prosperou com o din-din. Não sei como é que chama din-din aí na sua cidade. Aqui é din-din. É aquele suco que coloca num saquinho e congela. Sabe o que é? Isso é din-din para a gente aqui. Teve gente que prosperou, né? Oportunidade de treinar novos comportamentos. Sabe, às vezes, a crise, quem sabe se o Senhor não está permitindo para fazer de você uma pessoa mais humilde. Para fazer de você uma pessoa mais tranquila, que trata melhor as pessoas. Quantas vezes a gente é tão arrogante com as pessoas. Quantas vezes a gente é tão grosso e a gente nem se percebe disso, né? E aí vem a crise, vem aquele momento de humilhação, momento de luta, momento de dor. E aí a gente vai se aprumando e vai aprendendo novos comportamentos, né? Para saber tratar as pessoas, para entender a dor do próximo. Talvez se você nunca passou por dificuldade financeira, você não entenda. Se você nunca passou fome, você não sente a dor do outro. Mas no dia que você enfrentar uma situação dessa, quando você ver alguém passando fome, você vai estender a mão. Quando você ver alguém passando necessidades, você vai estender a mão. Porque você já sentiu na pele, você sabe o quanto é ruim, o quanto é doloroso. Às vezes Deus permite e a gente pode crescer com isso. De ser uma pessoa melhor. Oportunidade de dar uma parada, de pensar, de fazer balanços. De olhar para dentro de você mesmo e pensar aí como é que você está, como é que está a sua vida. Onde foi que você errou? O que é que você pode fazer melhor do que você já fazia antes? O que é que pode fazer? Às vezes quando está tudo dando certo, a gente mal tem tempo para orar, para descansar. Está tudo dando certo, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa acontecendo, é tanto movimento, é tanto do evento. E às vezes chega um momento de crise, que você fica ali sozinho, só você e Deus. E esse é um tempo não é só para você ficar chorando, não. É para você olhar para dentro de você e aprender as lições que o Senhor quer te ensinar. Oportunidade de fazer novos amigos. Quem sabe Deus te tirou do lugar de onde você era, quem sabe você mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país. Quem sabe? Isso trouxe uma crise para você, porque você estava habituado com a sua casa, com os seus amigos, com a sua cultura e Deus te tirou disso daí. Mas você tem a oportunidade de conhecer novos amigos. Isso é bom. Quero aqui mandar um beijão para a Aline, Aline é de Recife, está morando aqui em Manaus. E que bom a gente fazer novos amigos, conhecer novas culturas, isso é maravilhoso. Olha para o lado bom das coisas. Oportunidade de buscar mais ao Senhor e de aprender dele. Quer uma coisa boa para o crente buscar ao Senhor? É a crise, é a dificuldade. Pense em uma coisa boa que é um incentivo para a pessoa orar mais, buscar mais, jejuar mais. Então, isso é bom. Será que se estivesse tudo dando certo, a sua saúde em dia, você cheio do dinheiro, casamento maravilhoso, será que você estava buscando ao Senhor? Será que você estava orando? Será que você estava jejuando? Será que você estaria indo para a igreja? Pensa bem. Pensa só. Tudo tem um lado bom. A moeda, ela tem dois lados. E nós precisamos decidir olhar para o lado bom. Amém? Não que você vá buscar a Deus só quando a coisa estiver difícil. Mas pegue isso, esse momento que você está vivendo hoje, faça disso um hábito, de buscar a presença do Senhor. Independente da crise, quando o tempo bom chegar, que você já esteja habituado a estar na presença do Senhor. Que você já esteja habituado a orar, a ir para a igreja, a congregar, a fazer algo para o Senhor. Oportunidade também de, quando a gente busca o Senhor, de ter experiências com Ele. Oportunidade de ouvir Deus falar com você. Que coisa tremenda. Deus fala. E Deus fala diretamente com a gente. Você já ouviu a voz de Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Ele quer falar contigo todos os dias. A Bíblia fala assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim. E Ele fala conosco. Quando Ele não fala, é porque... Quem me diz que é Ele que não está falando ou somos nós que não estamos ouvindo? Amém? Quando a gente está em crise, a gente fica assim, com o coração mais contrito, mais quebrantado, né? E fica mais fácil dEle falar com a gente. A gente não está com tantas outras situações, com tantas distrações, né? E aí a gente dá mais tempo para o Senhor e a gente busca mais a Ele. Isso é algo fabuloso, isso é algo maravilhoso. Se essa foi a forma de Deus te atrair para Ele, louve a Deus por essa crise. Se você estava distante, sabe? Sem buscar o Senhor. E se essa crise te atraiu para Ele, glória a Deus. Se essa foi a forma que Ele encontrou de te atrair, querido, louve ao Senhor. Porque Ele ama você. E Ele quer cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele quer cumprir em você. Amém? Oportunidade de crescimento, de se tornar mais maduro, mais sábio. Oportunidade também de ser desafiado a superar seus próprios limites. Sabe aquela situação que você acha que você nunca ia suportar? E você está suportando. E você está passando. Os dias estão passando e você está vencendo. Amém? E essa prova vai passar. E ela vai deixar frutos bons. Frutos de excelência na sua vida. Amém? Agora não seja aquela pessoa turrona. Aquela pessoa cabeça dura. Que está ali, está sofrendo. Mas não muda. Deixa Deus transformar a tua vida. Faz a tua parte. Amém? Se renda ao Senhor. Se renda. Se não, pode cair. Pode acontecer igual o Jonas, né? Jonas não se rendeu. Foi parar lá na barriga do peixe. É uma forma de Deus mostrar. Que Ele é Deus. E que Ele tem um plano. E que esse plano vai acontecer. Então se renda ao Senhor. A crise vem. Mas o resultado que ela vai deixar em nossa vida. Depende da gente mesmo. Pega essa crise. Faz algo bom para a tua vida. Se a tua vida estava naquele marasmo, né? Estava muito certinha. Muito tranquilinha. Muito igualzinha. Aí chegou a crise. Desmoronou tudo. Bagunçou tudo. Você já parou para pensar que quando a gente reforma uma casa. Vira um caos, né? É poeira. É tijolo. É cimento. É bagunça. É sujeira. É um caos. Mas esse caos às vezes é necessário na nossa vida. Depois desse caos. Quando termina a obra. Meu Deus, que coisa linda. Um lugar novo. Um lugar bonito. Um lugar consertado. Quem sabe Deus não está fazendo algo semelhante na sua vida. Louve a Deus no caos. Louve a Deus na crise. Amém? Ele está contigo. E eu quero... Como é que está a visão da sua crise? Se esse resultado que vai deixar... Se a gente olhar para a crise como um risco, como um perigo, como uma dificuldade, nós vamos ter um resultado. Foi aquilo que eu falei no início. Se você focar nesse lado ruim, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo. Esse medo, muitas vezes, ele vai te paralisar. Vai te trazer tristeza. Vai te trazer desânimo. Mas você pode decidir hoje, reagir hoje. Eu sempre digo, querido, se Deus está falando contigo hoje, então te move hoje. Não vai esperar chegar o culto de domingo, nem o culto de natal. Não. Age hoje. Se ele está falando contigo hoje. Então, desperta. Desperta hoje. Começa a agir diferente hoje. Amém? Se você encarar a crise como uma oportunidade, com certeza você vai ter uma colheita diferente. Você vai colher uma subida de nível. Amém? Uma promoção. Você vai passar de fase. Porque a crise também, ela sinaliza uma transição. Sabe? Quem sabe você estava aqui e o Senhor quer te puxar para cá. E aí, essa transição aqui é um período de caos, de crise. Porque o Senhor quer te elevar. O Senhor quer que você passe de nível. Amém? O Senhor quer te fazer avançar. Quer te fazer crescer. Quer te fazer ter história para contar. Não só da Bíblia. Mas do teu próprio testemunho. Né? Deus quer que você tenha testemunhos para contar. Para compartilhar com outras pessoas. Nosso testemunho, ele glorifica o Senhor. Amém? E finalmente, ter motivos para sorrir e para comemorar. E eu quero te dizer, hoje, que você possa fazer isso pela fé. Talvez a tua situação ainda não tenha sido transformada. Mas comece a sorrir hoje pela fé. Amém? Comece a sorrir pela fé. Deus vai mandar o dinheiro. Comece a sorrir pela fé. Deus vai mandar a tua casa. Deus vai agir na vida do teu esposo. Deus vai agir na vida da tua esposa. Deus vai agir na vida dos teus filhos. Amém? Deus vai abrir a porta em teu favor. Amém? Então comece a sorrir. Comece a dar glória a Deus. E valorize os tempos de crise. Amém? E para a gente terminar aqui, a última frase. A crise não derrota um vencedor. Ela simplesmente revela um. Então, seja firme, seja forte. Saiba que o Senhor é contigo. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu preciso ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai estar lendo aqui as participações pela fanpage. E também, você que ligou e fez o seu pedido de oração. Intervalo, volto já já. Muito bem, já estamos de volta. Deixa eu deitar aqui o cabelo, bagunçou um pouquinho. Eu quero agradecer a todos vocês que ligaram. A todos vocês que estão curtindo aqui a postagem do programa. A todos vocês aqui que estão mandando palavras carinhosas. A recíproca é verdadeira, tá bom? Um beijo aqui para a Aline, para a minha sobrinha Kathleen. Vamos ver quem mais aqui. Para a Izane Moreno. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são telespectadores fiéis desse programa, não é? Quero agradecer também a Letícia de Manaus. Ela pede oração pelo seu emprego. Ela fala que tem muita dúvida a respeito dele. Eu não entendi o que você está passando, querido. Mas seja fiel ao Senhor e busque a orientação do Espírito Santo. Ele vai te orientar. Amém, querida? O Jander de Manaus pede oração por sua esposa. Fuma muito. Amém. Vamos orar pela libertação da sua esposa, ok, Jander? A Vanessa também de Manaus pede oração pela sua aprovação num concurso que fez ontem. Está muito confiante. Amém. Eu concordo contigo. A Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Eu concordo com a sua vitória, viu, Vanessa? Em nome de Jesus. Depois volte para contar o testemunho, ok? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A Siene também de Manaus pede oração pela sua vida espiritual, pelo seu sistema nervoso. Ela vive nervosa e tem muito medo. Querida, em nome de Jesus, Deus não tem isso para você, não. Receba a libertação. Receba a cura pela palavra de Deus. Amém. Se for preciso, procure um médico também. Procure um psicólogo. Não há nada de errado nisso. Deus deu sabedoria aos homens. Amém. Não tenha medo disso, né, de procurar ajuda, de procurar auxílio. Procure ajuda da sua pastora. Procure pessoas que possam te ajudar, tá bom? Deus tem uma vida plena para você, Siene. Uma vida plena, sem medo. Uma vida de confiança, uma vida de vitória. Amém. Eu ministro isso sobre você, querida, no nome poderoso de Jesus. A Rosilene aqui de Manaus pede oração pela Perla, que está com câncer no estômago. E a Jeane que está aguardando o resultado de uma biópsia. Amém. Nós vamos orar por elas, sim. A Maria também pede oração por uma causa muito difícil, impossível de se resolver. Maria, não é impossível, não. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Amém. Então vamos mudar aí essa palavra, né? Peça oração por algo que Deus pode fazer. Isso aqui é possível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não é, querida. Tá bom? Então se encha de fé. Que a sua fé vai mover o braço de Deus. E essa causa aqui vai ser resolvida no nome de Jesus. Amém. A Bete Reis, está dizendo aqui que ela é católica e ela pede oração por sua sobrinha Elisa Carla, que se encontra hospitalizada há cinco meses. Bete, nós vamos orar, querida. Viu? É muito bom ter a tua companhia. Você é preciosa. E Deus vai entrar nessa causa aqui, tá bom? Deus te abençoe. A Leda também pede oração pela sua saúde, está com nódulo na tireoide. E também pede oração pela Rosilene, que tem o mesmo problema na saúde. Amém. Nós vamos orar, o nosso Deus pode todas as coisas. E Ele já conquistou a nossa vitória ali na cruz do Calvário. Nós precisamos acreditar nisso, tomar posse. Amém. Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. O João Nilson. Uau. Vamos correr aqui pela libertação do seu filho Luan. E a Cleonice pede oração por porta de emprego, pelo vizinho que está acamado. Amém. Vamos orar, o Senhor, agora. Feche os seus olhos. Ore comigo, Pai. Nós estamos neste momento, Senhor, orando como igreja, em unidade, Senhor. Concordando, Pai, que o teu braço seja movido em favor dessas pessoas, Pai. Em causas de libertação, em causas financeiras, Senhor, de porta de emprego. Em causas, Senhor, impossíveis para o homem, mas que são possíveis para Ti. Em causas de saúde, Senhor. Nós abençoamos o teu povo nesta hora. Senhor, nós te pedimos a tua intervenção em cada causa aqui. Em cada pedido, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos o teu favor, Pai. Pedimos o teu favor e a tua resposta, o teu socorro para cada pessoa, Senhor. No poderoso nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Receba a vitória, receba a sua bênção no poderoso nome de Jesus. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.